A confecção dessa peça eu utilizei o barbante de numeração 4 e uma agulha 5,5, uma tesoura, uma fita métrica, alguns marcadores, quem não tiver pode estar cortando aí um pedacinho de linha de outra cor, vai estar marcando aí a marcação da costura das mangas e da lateral. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, peço pra vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ative o sininho. Quero agradecer a todos os inscritos, os mais antigos, os que estão chegando agora, os que passam por aqui, assistiu o vídeo e não são inscritos, se inscrevam no meu canal. Quem puder estar compartilhando meus vídeos nas suas redes sociais vai estar ajudando bastante. Bom, então vamos iniciar aqui, ó. Bom, nós vamos tirar a medida da circunferência do busto, dividir por 2 e trabalhar correntinhas até conseguir esse tamanho. Essa peça aqui, a pessoa tem 90 de busto, eu dividi por 2, deu 45 centímetros. Então, eu vou trabalhar 45 centímetros de corrente, tá? Independente do material que vocês vão utilizar aí, e o número de correntinha vai variar do material que vocês utilizaram. E da agulha também. Por isso que é bom trabalhar com medidas, que nós podemos estar trabalhando com qualquer tipo de fio. Desde o fio mais fino até o mais grosso. O fio mais fino, vocês vão fazer mais corrente, o fio mais grosso, vocês vão fazer menos correntinhas, tá bom? O mais importante aqui não vai ser a quantidade de correntinhas, vai ser a medida. Achou a medida? Trabalha essas medidas com correntes. Vamos iniciar aqui, ó, pelo ombro. Eu trabalhei 60 centímetros de altura, mas aí vocês vão trabalhar a altura que vocês quiserem. Eu sempre gosto de iniciar aqui com a carreirinha de meio pontos alto. Vou pegar o meu fio, vou iniciar aqui com algumas correntes. Vou estar fazendo uma amostra do ponto, tá? Vocês vão iniciar aí do jeito que vocês estão acostumados. E vão fazendo, ó, correntinhas. Não aperta muito, tá? E vão trabalhar aí até conseguir o centímetro de vocês. Vou fazer aqui uma pequena amostra. Cheguei aqui no final. Eu seguro na última corrente. E faço duas correntes. Dou a laçada, venho aqui, ó, na correntinha onde eu segurei. Coloco a agulha e puxo a laçadinha. Fiquei com três, laçada, puxo tudo. Novamente, laçada. Venho na próxima correntinha, coloco a minha agulha. Laçada, puxo tudo. Laçada. Passo aqui, ó, a minha agulha na correntinha. Puxei a laçadinha. Fiquei com três, laçada, puxo tudo. Então, nós vamos trabalhando assim, ó, até o final das correntes. Com meio pontos altos, tá? Então, ó, coloco a agulha. Laçadinha, puxo tudo, ó. Coloco a agulha, puxo aqui a minha corrente. Fiquei com três, laçada, puxo tudo. Finalizei aqui a carreira. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Uma de separação. Viro o trabalho. Vocês vão sempre iniciar desse modo, tá? Quatro correntinhas, uma de separação. Laçada, laçada. Pulo esse primeiro espaço. Pulo o segundo. Venho pro terceiro. Coloco a agulha, puxo a laçadinha. Fiquei com quatro, laçada, puxo dois, laçada, puxo dois, laçada, puxo tudo. Agora, nós vamos trabalhar assim, ó, um meio ponto alto, abraçando esse pontinho aqui, ó. Desse modo, laçada, venho aqui, ó, no nosso ponto, passo por ele, vou lá atrás e puxo a laçadinha. Fiquei com três, laçada, puxo tudo. Laçada, laçada, pulo um espacinho, venho pro próximo e vou fazer meu ponto. Quatro, laçada, puxo dois, puxo dois, puxo tudo. Agora, eu faço meio ponto alto, abraçando o nosso ponto. Laçada, passo aqui, ó, por trás do nosso pontinho, puxo a laçadinha. Fiquei com três, laçada, puxo tudo. Laçada, laçada, pulo um, venho pro próximo e faço ponto alto duplo. Laçada, faço agora o meio ponto alto, ó, abraçando o nosso pontinho. Laçada, laçada, pulo um, venho pro próximo, mais um ponto alto duplo. Laçada, venho aqui, ó, abraço, pontinho, puxo, fiquei com três, laçada, puxo tudo. Laçada, laçada, pulo um, venho pro próximo espacinho e faço ponto alto duplo. Então, essa carreira vai ser toda trabalhada desse modo, tá? O último ponto, né, e o primeiro aqui, a gente faz uma correntinha. Não faz esse pontinho aqui abraçando, não, tá? Esse aqui das correntes, ó, nós fizemos quatro correntinhas e uma de separação. Aqui, ó, o último ponto, a gente não vai fazer esse detalhe aqui. Faço uma corrente, faço aqui a minha laçada, laçada e finalizo aqui a minha carreira. Uma corrente, viro o trabalho e aqui eu vou trabalhar meio pontos altos, tá? Nessa carreirinha aqui. Uma corrente, faço mais uma, laçada, pulo esse, ó, venho pra esse espacinho aqui, ó, Coloco a agulha, puxei, laçada, puxo tudo. Laçada, venho pro próximo espacinho aqui, ó, que está em cima do nosso ponto. Puxei tudo. Laçada, venho aqui, ó, O nosso espacinho aqui, é bem em cima das correntinhas, tá? Vocês não vão pegar aqui tudo, não, senão vocês vão tirar o efeito do nosso ponto. E eu vou fazer aqui, vou mostrar pra vocês como a carreira anterior ficou, que eu até esqueci de mostrar. Os pontinhos ficam com esse efeito aqui, tá? Ó, vou fazer aqui esse próximo aqui, ó, tá vendo? Tem as duas argolinhas, você vem bem aqui na argolinha, ó, e faz o pontinho. Agora aqui também, tá? Não pega tudo aqui, pega nessas duas argolinhas aqui, ó, pra fazer o meio ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim, ó, até o final da carreira. Laçada. Finalizei a carreira. Agora, nós vamos voltar, ó, pra essa carreira aqui dos pontos altos duplo, tá? Então, a sequência de pontos são essas duas carreiras aqui, tá? Meio ponto alto, ponto alto duplo, com aquele detalhe aqui, ó, do meio ponto alto aqui, abraçando ele. Aí, nós vamos voltar pra essa carreirinha, ó. Meio ponto alto, e agora nós vamos fazer essa carreira aqui, ó, de pontos altos duplos. Quatro correntes, uma de separação, laçada, pula esse primeiro espaço, esse segundo, ó, você vai... Fiz aqui, ó, o ponto alto duplo, vou dar a laçadinha aqui, ó, e vou abraçar o ponto novamente com o meio ponto alto. Laçada, laçada. Vem aqui, ó, vocês podem observar na mesma direção, ó, aqui vocês vão fazer o outro ponto alto duplo. Laçada, faço o meio ponto alto, ó, laçada, laçada, nessa direção, tá vendo? Então, vocês vão sempre se baseando no ponto alto duplo da carreira anterior, aí vai ficar tudo na mesma direção. Laçada, laçada. Vem aqui. E faço meu ponto alto duplo, faço aqui o meio ponto alto, e vou trabalhando a carreira desse modo. Cheguei aqui, ó, no último ponto. Aí, não vou fazer esse trabalhinho aqui, faço uma corrente, laçada, laçada, venho aqui, ó, na nossa segunda correntinha, e faço meu ponto alto duplo. Então, o trabalho vai ficando desse modo, tá? Nós fizemos essa sequência de pontos, e agora nós vamos vir com uma carreira de meio pontos altos. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar... Vou contar os pontos abertinhos, tá? Ó, fiz os meio pontos altos, vou contar uma, duas, três, quatro carreiras desse ponto aqui abertinho, sem contar os meios pontos altos. Aí, a gente vem pra fazer a parte do bosto, que é essa parte fechadinha aqui, tá? Só pontos altos. Fiz aqui, ó, a carreira de meio pontos altos, e depois segui com pontos altos normais. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreirinhas. Vou fazer aqui duas carreirinhas de pontos altos com vocês. Fiz a carreira de meio pontos altos. Agora, eu vou fazer três correntes. Viro o trabalho e vou, ó, pulo esse primeiro espacinho aqui, venho pro próximo e vou fazer, ó, pontos altos, tá? Carreira de pontos altos normais. Isso aqui é pra parte do busto ficar fechadinha. Já tem outro modelo onde eu fiz ela toda aberta, tá? Então, vocês podem estar tendo essas duas opções. Ou com a parte do busto fechadinha, ou com a parte do busto aberta. Vocês vão fazer as carreiras de ponto alto e depois vão voltar pra essa sequência aqui, tá? Até atingir o tamanho desejado. A parte das costas é toda abertinha. Aqui eu vou fazer mais uma carreirinha de pontos altos. Então, ó, já vou finalizar aqui, ó, essa carreirinha de pontos altos. Vou fazer nove carreiras. Finalizando aí a nona carreira, vocês vão vir pra carreira de pontos altos duplo. Faço aqui, ó, quatro correntes, uma de separação, laçada, laçada, pulo esse espacinho aqui que a gente faz parte das correntinhas, pulo esse, venho pro terceiro e vou fazer meu ponto alto duplo. Abraço ele aqui, ó, com meio ponto alto. Laçada, laçada, pulo um espacinho e faço aqui, ó, ponto alto duplo, o meio ponto alto duplo aqui. Pulo um, venho pro próximo, faço ponto alto duplo. Abraço aqui, ó, com meio ponto alto e vou fazendo aqui, ó, até chegar no final da nossa carreira. Uma corrente, laçada, laçada e vou finalizar aqui, ó, a nossa carreira. Duas correntes e agora vamos iniciar as carreirinhas de meio ponto alto. Finalizar minhas carreiras, tá? Lembrando que vocês vão fazer duas partes. A frente, nós vamos fazer fechado, busto, com nove carreiras ou mais. E a de trás, só esses pontinhos aqui abertos. Pronto. Vou lá fazer as minhas duas peças e já volto. E aqui, ó, vocês vão dar continuidade aqui a carreiras de repetição. Voltei aqui com as minhas duas peças prontas. Aqui, ó, fiz a marcação aqui, ó, do ombro. Aqui eu só alinhavei, vou estar ensinando vocês a costurar. Aí, eu marquei, ó, um espacinho, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Coloquei o marcador dos dois lados. Que é uma gola mais caída, vocês podem aqui, ó, fazer a marcação com menos espacinhos, tá? Que é uma gola normal, vocês façam aí desse modo aqui, tá? E aqui, ó, a nossa marcação aqui do baixo do braço, eu peguei aqueles quatro espacinhos. Um, dois, três, quatro. E peguei mais uma carreira de ponto alto, duas. Na terceira carreira foi que eu marquei, tá? Aqui deu mais ou menos 20 centímetros, mas se vocês quiserem mais larguinho, pode estar deixando mais. Ou se vocês quiserem mais fechadinha, tá? Aí vocês vão medir também a cava aí do tamanho que vocês quiserem. A costura que eu fiz foi com a agulha de mão. Vou só iniciar aqui a costura com vocês. Aí vocês vão costurar as duas partes do ombro e as duas laterais, tá? Então, ó, vou estar costurando com a agulha de mão. Quem quiser costurar de outro modo, pode estar fazendo. Então, vocês vão pegar aqui as duas partes e vão passar a agulha. Ó, desse modo aqui, não aperta muito e nem deixa muito frouxo, tá? Fazer uma costura bonitinha e vão fazendo até chegar na marcação de vocês. Bom, finalizei minhas costuras. Aqui eu fiz uma manguinha, tá? Quem quiser fazer a manguinha, pode estar fazendo. Aqui, ó, vocês têm essa opção de fazer essa meia manga, uma manga até o cotovelo ou até uma manga comprida. E quem quiser, vou mostrar aqui, ó, que o outro lado aqui eu ainda não fiz, vocês podem estar fazendo sem manga. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês a sequência de carreiras que eu fiz pra manga. Já iniciei com um ponto alto duplo e depois eu vim com meio ponto alto, ponto alto duplo e meio ponto alto. Vou fazer a manga do outro lado pra vocês verem. Até com a minha marcação aqui ainda, ó, que eu não tirei, vou vir aqui nesse ponto alto duplo aqui no espacinho. Vou fazer aqui, ó, dois nós. Passo a agulha aqui por baixo, puxo, faço uma, duas, três, quatro correntes. Agora eu vou fazer duas de separação, vou dar a laçada, a laçada, venho aqui, ó, nesse espacinho aqui e faço ponto alto duplo. Aqui a gente já vai fazer daquele mesmo modo, tá fazendo meio ponto alto aqui, ó, abraçando o pontinho. Laçada, laçada, venho aqui, ó, o próximo espacinho, faço ponto alto duplo, dou a laçada, abraço o pontinho. É, pra não ter erro, vocês podem estar, quando vocês fizerem uma manga, né, vocês contem quantos pontos vocês têm e façam do outro lado pra ficar igualzinho. Aqui eu tô indo em cada espacinho, uma dica, notou que tá ficando, tá fechando a manga de vocês? Vocês podem fazer aumentos de pontos aqui. Fiz aqui, ó, aí vou fazer meu ponto alto duplo aqui, faço aqui o pontinho abraçando aqui. Ah, tá fechando! Então eu posso vir aqui nesse mesmo espacinho e fazer mais um ponto alto duplo. Tá, geralmente quando acontece isso, eu faço de dois a três aumentos, tá? Não faço mais que isso. Lembrando que vocês vão fazer desse lado, fez esse aumento desse lado, faz do outro lado também, tá? Então vamos fazendo assim, ó, até finalizar a carreira. Ah, se tiver abrindo, vocês diminuam os pontos, tá? Ah, o meu tá ficando com babadinho, diminuam os pontos. Fazendo desse modo aqui que eu tô explicando pra vocês, não fica embabadado e nem apertado, ela fica retinha, tá? Então, ó, vocês vão finalizar essa carreira aqui, na terceira, na quarta corrente, vão iniciar a próxima com pontos, com meio pontos altos e iniciar a outra com pontos altos duplo, desse mesmo modo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, e finalizando com meio pontos altos. Vou finalizar aqui essa manga e já volto com a peça pronta. Tchau, tchau.